12 horas, essa é a Gentileuza, Gentileuza que vocês sabem, eu já contei a história de Gentileuza Gentileuza foi um presente que o Emerson Santo trouxe em uma das viagens que ele fez pela cidade aí do Na Minha Casa Agora e a Gentileuza representa a educação, o bom comportamento aqui na nossa redação, ela dá conselhos para os nossos colegas de como se comportar ter paciência aqui durante o trabalho, por isso que o nome dela é de Gentil, Gentileuza foi a dona Francisca lá do mutirão que me deu de presente, não posso me desfazer de Gentileuza Gentileuza vai ficar no cenário do nosso Agora, porque ela não pode ficar no meu computador porque ela estava assustando as pessoas de manhã, Gentileuza é brincalhona, então a Gentileuza também assusta então ela agora fica aqui no cenário do nosso Agora, 12 horas em ponto, uma boa tarde para você que tem do outro lado olha só gente, vamos trazer informações para você que tem do outro lado sobre aquele caso do empresário a justiça decretou a prisão temporária do empresário flagrado em um motel com uma menina de 13 anos na zona norte de Manaus, dia 7 deste mês, a tia dela também foi presa, ela estava lá no motel levando a menina para poder ser estuprada, ele havia sido solto, ele e a tia e eles iam responder o crime em liberdade monitorados por tonozeleira eletrônica só que, depois de um pedido do Ministério Público, a justiça entendeu que os dois podem tumultuar e trazer prejuízos ao processo e decretou a prisão temporária dos dois a gente acompanha agora na reportagem de Patrícia de Paula segundo a polícia, a menina era agenciada pela própria tia a adolescente já foi ouvida, a suspeita de uma rede de aliciamento de menores e outras crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de outras vítimas, de outros agenciadores, nome de outras vítimas e nome de outros agenciadores conforme eu já tinha falado na entrevista da prisão em flagrante além da tia, a justiça decretou a prisão do empresário do ramo de segurança privada Fabián Neves dos Santos, flagrado em um motel na zona norte de Manaus com uma menina de 13 anos ele estava em uma suíte, enquanto a tia da garota aguardava o fim do programa dentro do banheiro no caso do empresário, os agentes da DEPCA foi até a casa dele chegando lá, a casa estava toda aberta, com portas abertas na verdade, ele já estava na sede da DEPCA com o próprio advogado no caso da tia, foi presa na casa de familiares no endereço que ela já havia fornecido para a justiça eles vão ficar presos durante 30 dias mas os advogados podem entrar com pedido de habeas corpus por isso, a polícia quer agilizar as investigações na realidade, é um tipo de prisão provisória mas é uma prisão temporária, com prazo de 30 dias para que a gente possa concluir as investigações o processo segue segredo de justiça os dois vão responder por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição e qual é a suspeita da polícia? que tenham outras pessoas envolvidas principalmente porque esse não deve ter sido o primeiro programa dessa criança porque a tia já deve ter levado essa menina para fazer outros programas e o fundamento para a decretação da prisão é justamente o tumulto e a dificuldade que eles poderiam ocasionar durante o processo investigativo que ainda está em andamento óbvio que a polícia precisa tomar providências para que todos os fatos sejam levados até o poder judiciário e que todos sejam punidos por essa ação infame, essa ação triste, suja que é usar crianças para atender a lacívia, a vontade sexual que esses doentes têm contra crianças, infelizmente 12 horas e 4 minutos quem está acompanhando o programa da comunidade olha o destaque de polícia que a gente vai trazer para você um outro ah, só mais uma coisa o rosto da tia estava embaçado para defender a menor para que ela não seja reconhecida por pessoas que convivem com a tia ali e que a característica da menor, a individualidade da menor seja mantida em sigilo é só por isso que o rosto dela está coberto não é para defender nem para esconder a cara dela não é para defender a criança vamos lá um industriário foi morto a tiros na zona leste de Manaus e o crime pode estar relacionado a ameaças de um ex-namorado da esposa da vítima a gente confere na matéria do Bruno Fosseca Vicente Gomes da Silva Neto tinha 33 anos e foi morto a tiros dentro da casa dele que fica na rua C do Jorge Teixeira, zona leste de Manaus testemunhas disseram à polícia que dois homens são suspeitos do crime de acordo com a família, os dois criminosos analisavam a casa onde a vítima morava eles foram e voltaram por umas duas vezes quando foi por volta das 10h40 eles entraram na casa, arrombaram a porta onde a vítima estava e efetuaram os disparos depois do crime, eles fugiram sem ser identificados o homem ainda chegou a ser encaminhado ao hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu o meu irmão estava dormindo ali na sua cama aí o que aconteceu foi que chegaram dois rapazes do nada quando a família tinha se recolhido para deitar de casa ele assistindo o jogo que estava passando na televisão quando aconteceu o caso pegaram e saíram atirando do nada ainda segundo a família, a vítima recebia ameaças de um homem com quem a esposa teve um relacionamento só suspeita que um cara está dizendo por telefone, ameaçando ele um cara de lá, suposto, lá da empresa onde ele trabalhava é envolvimento familiar dele lá, da ex-mulher dele Vicente era natural do Pará e tinha dois filhos as imagens desta câmera de vigilância podem ajudar a polícia nas investigações não foi levado nada da casa 12 horas e 7 minutos, infelizmente a polícia vai investigar para saber se realmente isso é um caso de ex-namorado, da esposa e tudo quanto tempo tinha de repente ele recebia essa ameaça mas ninguém sabe a polícia vai tentar identificar realmente quem são esses autores e o motivo desse crime complicado um ex-namorado começar a ameaçar o homem entrar com dois dentro da casa e executar desse jeito o rapaz bem, a polícia vai investigar e vai saber, afinal de contas qual foi o motivo e se realmente era caso de ameaça ou não um homem de 22 anos foi executado no conjunto Viver Melhor zona norte de Manaus a vítima estava tomando sopa quando foi surpreendida quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é a May Chapiama, May? foi isso mesmo, Márcia, foi neste lanche que Fábio Pinheiro Nunes de 24 anos estava tomando sopa aqui no conjunto Viver Melhor no bairro Lago Azul zona norte de Manaus quando ele recebeu uma ligação ainda não identificada pedindo para que ele fosse até o saguão do apartamento onde ele morava ele saiu aqui do lanche e caminhou até lá ao chegar no local uma dupla já esperava pela vítima um deles efetuou dois disparos em Fábio que acertaram pescoço e tórax ele ainda chegou a ser socorrido pelos próprios familiares que o levaram até o hospital e pronto-socorro Delfina Aziz mas ele já chegou na unidade hospitalar sem vida segundo informações da polícia esse crime pode estar relacionado ao acerto de contas pelo tráfico de drogas nós tentamos conversar com alguns moradores mas eles não quiseram gravar com a nossa equipe e apenas nos relataram que o tráfico de drogas aqui Márcia, tá intenso e a falta de segurança aqui no local é grande a delegacia de homicídios e sequestros vai investigar mais esse caso eu volto com você ao estúdio obrigada, meia e chapiama obviamente que a polícia deve ter pego o celular dele vai identificar de quem foi a ligação que ele recebeu a vida que o homem tinha mas gente, acerto de contas pelo tráfico de drogas infelizmente a realidade é essa a realidade é triste e é a realidade de quem está envolvido com o crime e especialmente com o tráfico de drogas são 12 horas e 9 minutos você que está do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade está querendo ingresso para o cinema? está querendo? não é ingresso para o cinema, é comigo, é comigo, é vamos lá, você que está aí do outro lado vamos sortear o segundo ingresso sorteei um do Cinemark vamos sortear agora o segundo ingresso o segundo par de ingressos do Cinemark tem Centerplex quer que eu sortei Centerplex? então vamos sortear um de cada vamos lá sortei Cinemark vou sortear agora Centerplex está aqui um par de ingressos do Centerplex primeiro par de ingressos do Centerplex Tomara que a gente pegue a foto assim, né? Aqui, Carinha, desculpa, Carinha, tava pegando um chicão. E Cris ainda tenta me ajudar, né, Cris? Vamos lá, gente, um par de ingressos no Centerflex. Centerflex que tem lá na Grande Circular. Vocês estão percebendo que eu tô assim? Vamos ver se eu saio bonita numa dessas fotos do nosso cinema. Né, minha gente? Porque eu só saio com a cara toda torta. Não tem condições da pessoa sair com a cara toda torta. Centerflex que fica na... Agora é o cinema lá do Grande Circular que foi todo repaginado, remodelado pra receber todo mundo da Zona Norte. 12 e 10, cadê a foto? 12 e 10, cadê a foto? Nem apareci. Fiz tanto H e nem apareci. É pra acabar, né? Só apareceu a minha mão e realmente é o primeiro ingresso. Vamos lá. Você que tá do outro lado tá esperando pra se receber aí, saber como que o José Maraca ficou depois da transformação dele. A gente vai saber agora. Agora tô chique no ar. Um beijo pra toda vez que eu vejo essa tua vinheta, viu, gente? Já tá decidida. Você vai ser a próxima na próxima vinheta. Próxima modelo. Chiquérrima, né? Só no charme. Olha só como essa mulher é glamourosa, viu? Tem nem boca mesmo. E olha que o William ainda tentou fazer um milagre pra encher essa boca, mas não conseguiu. Vamos ao destino, né? Boa tarde. Fez, preenchimento. Jean, um ano de agora eu tô chique. Sim, tô muito feliz. Um ano de sucesso, né? Um ano de programa agora. Passou rápido, né, Márcia? Passou muito rápido, né, Jean? Muito rápido. Quando a gente vê, ó, a vida passa muito rápido. Então a gente tem que parar de procrastinar, de deixar pra depois, deixar pra amanhã. Fazer logo as coisas. Porque, olha, num piscar de olhos, nós já temos um ano juntos aqui, né? Um ano de projeto que deu certo, né? Um ano vendo essa equipe maravilhosa. Um ano vendo que a gente voa demais. Um ano do seu lado, né? Eu aprendi muita coisa. Um ano do meu lado, né? Pera atenção. Logo no primeiro programa eu dei nota 7, depois eu passei da nota 10, né, Márcia? Agora tu já dá nota 10, né? Nota 10. Agora tá maravilhosa. Uma coisa depois desse um ano, né, Jean? Olha, gente, são 12 horas e 12 minutos. Na semana passada o Jean veio aqui trazendo a história do José Maraca. Esse autor de livros infantis, né? E emocionante. E emocionante. Uma história linda de se contar. Olha aí. Você acompanhou algumas imagens dele vendendo os livros dele. Inclusive nós temos alguns aqui que a gente vai mostrar daqui a pouco. E nessa batalha de dar divulgação, de mostrar um pouco desse talento que ele tem, né? E dessa vida inteira dedicada à literatura infantil, ensinando o que é bom, ensinando bom comportamento. E aí a gente prometeu que ia trazer o hoje. Sim, dá um dia de realizações, um dia de felicidade. Ele tá ali todo gatinho já, né? Tá gatinho, né? Todo prontíssimo. A gente vai mostrar daqui a pouco depois dele. Vamos ver como é que foi essa transformação dele lá no Espaço Amanda, né? Que ele foi lá no Espaço Amanda. Sim, lá no objeto do corpo também e as demais parceiras, né? Vamos ver. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje eu soube ele realizar uma avaliação da sua saúde do carro e saber como está o seu tratamento, né? E agora eu finalizei já a limpeza dele. Agora ele já tá com um sorriso mais limpo, com aquele aspecto mais harmonioso. E agora ele já tá pronto aí pra sorrir pra toda Manaus, né? O diferencial da ótica Zizua são os modelos e a qualidade dos nossos óculos. Essa é uma nova tendência, modelos de retro que estão bem altas também. Nós temos todas as cores. Temos também o diferencial, que são os modelos masculinos. Temos modelos esportes e modelos mais clássicos também. O seu maraca fez essa escolha do óculos e agora nós iremos embalar de presente para o senhor. Obrigada, irmã, por ter que ver o dia do senhor. Tchau. 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 Márcia, foi um prazer receber seu maraca aqui na loja Objeto do Corpo. Nós estamos à disposição dos telespectadores com produtos de qualidade e beleza. Nós estamos localizados aqui na Galeria Manoa, bairro Manoa, bem na principal. E mais de 100 opções para você sair na noite de Manaus aí. Aí todo o público amadonense e manauara está convidado a fazer uma visita aqui na nossa loja. E aí, cemaraca. E aí, cemaraca. 11 horas e 16 minutos, o Maraca já está ali prontíssimo. Prontíssimo. Mas antes da gente chamar o Maraca, a gente quer chamar o novo parceiro do quadro. A gente vai chamar o novo parceiro, que é o Felipe. Vem cá, Felipe. Ele vai fazer o presente com a gente. O Felipe, que é o representante da AFA Móveis, né, gente? Que vai fazer junto com o nosso quadro esse sucesso todo. Tudo bem, Felipe? Tudo bem. Fala no microfone. Tudo bem, bom dia, bom dia. Bom dia, Felipe. Felipe, tá nervoso, Felipe? Pronto. Faz de conta que nem tá no ar. Aham. Nem tá no ar. O Felipe vai participar do quadro agora, ele vai dar um quarto. Como é que é essa história, Felipe? Conta mais detalhes pra gente. Eu tava vendo esse quadro do Gianna, e como ele é meu amigo pessoal, eu comentei, Gian, tem um amigo meu, que é o dono da AFA Móveis, o Mário Abraão, que ele tem como ajudar o próximo, né? Entendi. E que ele sempre disse pra mim que, Felipe, a bondade é o único sentimento que nunca morre, meu irmão. Vai atrás desse Gian e faça nossa parte, né? Daí eu fui lá, fui procurar o Gian e... Verdade. E a gente tá muito feliz, né, com essa parceria. Agora ele vai ganhar o quarto dele, tu completo, cama, o ar-condicionado e o guarda-roupa. Olha só. Que show, né? Vai trazer tranquilidade. O ar-condicionado é indispensável, viu, Felipe? Claro, nesse calor, né? E nós vamos gravar, viu, Marcia, na entrega, nós vamos gravar no próximo programa. E eu vou na entrega, viu? Olha aí, ó. Na segunda-feira, eu vou na entrega. E como é importante essa entrega, viu, Felipe? Porque a gente vê a alegria das pessoas, né? Agora são 12 horas e 17 minutos. Eu tô aqui ansiosa. Seu Maraca todo estiloso. Chega aqui com a gente, seu Maraca. Venha, seu Maraca, entre devagar e entre com charme. Vai entrando. Desfile, desfile, não é assim não. Tudo bem? Coloque o óculos que eu quero ver o senhor de óculos, viu? O óculos da ótica Yeshua. E olha só esse look maravilhoso lá do Objeto do Corpo. É uma das lojas de roupa masculina que mais cresce na cidade de Manaus. Não, peraí, caidinho assim não. O senhor tá fazendo chato, né? Isso, ajeita aqui. Agora olhe pra lá e mande um beijinho pras meninas que estão em casa. Olha só. Que chique. Fale aí no microfone, como é que foi participar do nosso quadro? Bom dia, né? Para todos os telespectadores. O quadro aqui do Agora Tô Chique, né? Tô realmente me sentindo chique, me sentindo famoso neste momento. Olha. Eu tô muito feliz, né? Eu agradeço muito a produção do programa, toda a equipe do programa e aos parceiros, né? É o Felipe que está aqui do meu lado. Meu amigo, você não imagina o quanto eu me sinto grato por essa força, por esse incentivo, né? Isso é, sem dúvida, me deixa muito feliz. E olha, o quadro do Agora Tô Chique desse mês foi um quadro especial das últimas duas semanas. Dia dos Pais. Porque foi em homenagem ao Dia dos Pais, o Maraca que é pai e é um cabra super preocupado com a educação das nossas crianças. Tanto que ele fez aqui, ele trouxe os livros que ele fez aqui, que ele já redigiu durante a vida dele, né? Que ele escreveu. Que é um quadro de conscientização, fala de boas maneiras, ensina religião. Isso que é tão importante para as famílias amazonenses e para as crianças. Aqui tem nove livros, mas foram dez livros que ele escreveu. E a gente tem várias formas dessa conversa com a criança, que tem que ser uma linguagem bem acessível, uma linguagem de brincadeira, né? Pode tirar o óculos agora, viu Maraca? Eu já vi que eu tenho charme com esse óculos. Deu segurar pra você. Pronto. Até porque os olhos de Maraca, o Cristian me chama a atenção, são azuis. Olha só isso, gente. Olha o olho, o olho azul. E é um azul piscina. Vou te falar uma coisa, viu? Até o corte tá chiquérrimo, né, Marce? O corte tá chiquérrimo. O corte tá chiquérrimo, né, Marce? Tiveram essa preocupação, esse cuidado maravilhoso com ele, ó. Acho que ele ainda passa a mão, assim, né? Que vassalidade. Tem algum livro aí na agulha pra lançar, Maraca? Como é que tá a tua expectativa aí? Como é que tá a previsão aí de lançamento de outros livros? Esse é o momento. Eu quero agradecer. E de parceria, fica à vontade. Mais uma vez, de coração, essa oportunidade. Na realidade, Marce, eu tenho vários outros temas já escritos, né? Porém, é muito grande a dificuldade que eu enfrento pra editar meus livros. Eu contei, realmente, né, não vou repetir, que são enormes as dificuldades. Mas eu continuo persistindo por entender que a educação, né, é o fator principal da vida do ser humano. E eu entendo que a criança é o alicerce mais importante do futuro. Então, pra ter uma boa educação, eu entendo que tem que ter leitura. Não existe boa educação sem leitura. E eu procuro trazer esses temas aí, realmente, com o pensamento de contribuir na formação da cidadania. Obrigada, José. Muito obrigada por colaborar. Sempre colaborando com as crianças, sempre ajudando aqui, justamente pra dar essa ideia de educação. Obrigada por ter participado do nosso quadro, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. Eu gostaria só de terminar dizendo que eu gostaria, né, que as pessoas que estão nos assistindo, empresários, diretores de escolas públicas particulares, que possam me chamar, né, eu vou deixar meu contato, pra conhecer os meus livros e, quem sabe, uma parceria, né, algum tipo de apoio pra que eu possa continuar nesse trabalho, que eu entendo ser um trabalho... Extremamente importante. Qual é o teu número? O número é 9911 5084. 9911 5084. José Maraca, que participou do nosso quadro, do Chips. E os espectadores que estiveram nos assistindo, né, podem entrar em contato e fechar a parceria diretamente com ele. Muito obrigado, viu? Obrigada, Jean. Obrigada, Felipe. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo hoje no nosso programa. Eu já espero ansiosamente pela próxima semana. Seja feira, tem mais novidade. Novidade mesmo, viu, gente? Novidade emocionante. Fica aqui, garoto. Não te verei. 12 horas e 22. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.